Quando se fala em truco, logo vem em nossa cabeça aquela gritaria, gente trucando, subindo em cima da mesa, atacando seis. Mas nos jogos regionais do idoso, os competidores estavam mais contidos. Parecia até que era tranca e não truco. Não é muito normal, mas poucos gritavam. A competição contou com um total de 30 duplas. O sistema de disputa foi a melhor de três jogos. Limeira contou com João Manarim e Antônio Feltrin, dupla entrosada e acostumada a representar nossa cidade. O adversário da estreia foi Pedreira. E o rival literalmente justificou o nome. Foi realmente uma Pedreira. Limeira perdeu os dois jogos, 12x11 e 12x10. Veja a comemoração do ponto final. Que deu a vitória a dupla João Polidoro e Adolfo Souza Filho. Para Pedreira, vencer a cidade anfitriã logo de cara tem um peso muito grande. Já os nossos representantes destacaram o equilíbrio, que foi nas duas partidas. No fim eles levaram o melhor. Foi 11x11, a primeira partida 11x11, a segunda 11x10, aí eles levaram o melhor na última. Fazer o que, né? É jogo, né? Mas é difícil aceitar, não é? Não, difícil aceitar. Você perde logo vai, né? Mas perder o 11 é duro, né? Quando perde jogando certinho, tudo bem, né? Aí a sorte. É, foi a sorte dele também, viu? Fazer o que, né? Nós não tivermos a sorte, eu e o São Antônio. Vocês tiveram mais sorte que a gente. Eles tiveram mais sorte que a gente. Ganhar. E como é representar a Limeira numa competição tão bacana como o Jory? Ah, pra nós é muito bom. Já não é o primeiro ano. Eu já faz oito anos que venho vindo. Já fiquei um campeão lá em São João da Boa Vista. O ano passado nós joguei uma americana, né, São Antônio? E pra nós é um... Muita alegria, muita emoção, muito gostoso. E o seu João é um bom parceiro? Bom, São Antônio é boa gente. Nossa, é boa gente. E o seu Antônio, infelizmente não deu pra Limeira nessa estreia? Não deu, mas foi gratificante, porque a primeira partida foi 11x11. E a segunda, ele estava lá com quase 9, nós estávamos com 2, cheguei uma 10x11. Então foi aí no final, nós não levamos sorte, porque nós não tínhamos nada. Mas foi muito bom, porque participamos, né, da quarta... Quarto Jory que nós jogamos juntos. Foi muito bom. Hoje ninguém desperdiçou o jogo. Foi um jogo muito equilibrado e um jogo muito bom. Apesar de toda a experiência de vocês, bate um friozinho na barriga toda vez que começa uma competição como o Jory? Eu não, porque eu jogo 6 dias da semana. São 6 dias da semana. Eu jogo segunda e sexta, eu jogo truco na comunidade. Quinta eu jogo aqui e jogo tranca terça e sexta lá na casa do idoso. Então, baralho, já estou equilibrado. Já não dá mais frio na barriga. Perdeu, ganhou. Trinta cidades foram representadas. Sumaré trouxe uma mulher. A única. Dona Maria Geni Ferreira. Ela é muito conhecida e respeitada na cidade. E não pensem vocês que ela se intimida diante dos homens. Eu sempre participo. Todo ano eu vou. Eu sempre estou participando. Participo direto no truco. Como é a sensação enfrentar esses marmanjos aí? Tem que ser bem, porque ela é boa, enfrentar todo mundo. A senhora mais ganha ou mais perde? Não, eu ganho, eu perco. Já cheguei até o terceiro lugar já com os marmanjos. E qual é a sensação de participar do Jory? É bom. É bom você sair de casa, você vai... Diverte, né? É divertido. E a senhora brinca em bar também? Encara com os amigos lá de Sumaré? Vai em casa todo dia. Tem rodada todo dia. Gan de bar não gosto, não. A senhora mete o beiço? Truca mesmo? Truca mesmo. Bora. Só ganha ou perca, mas tá lá. Mais ganho que perco em casa. Tinha jogador de tudo que era tipo no centro do idoso. Veja, por exemplo, seu Paulo Gandolfi, da cidade de Aguaí. Convenhamos, tem alguém com mais cara de truqueiro do que ele? Até brincaram que ele estava armado. Entenda o motivo. Essa eu jogaria de criança. Prendi com meu avô, e meu avô que ensinou na hora da janta ainda, pra jogar truque. Meu avô morreu com 93 anos. E qual que é o segredo? É ter coragem e roubar. E disseram que o senhor veio armado aqui pro evento? Mostra a bengala do senhor aí. É um pau de laranjeira. É o senhor mesmo que fez? Eu que fiz. É eu que fiz esse pau de laranjeira aqui. Novo Odessa defendia o bicampeonato. Mas da dupla que conquistou o título no ano passado, apenas seu Ayrton Casarolo veio à Limeira. E pra ele não tem essa de jogar bem. O importante é sair com carta. Eu fui campeão no ano passado com outro parceiro. Hoje, quando a gente volta aqui, é tudo normal. Não tem nada de campeão, não tem validade do que passou no ano passado. Porque o jogo do truque é carta. Se não sair carta boa, ninguém ganha. E é assim que nós estamos trabalhando, esperando a sorte nos ajudar. Mas a expectativa pro B é boa? É, sempre a gente tem um pouco mais de ânimo, né? Ganhamos no ano passado, vamos dar um jeito de ganhar esse ano também. Mas os adversários são da mesma qualidade nossa. Foi uma manhã de muita competição, mas também de muita descontração. Cordeirópolis foi representada por João José de Lima e por seu Jocely Roberto da Silva. O capitão fez questão de deixar um recado ao querido Denis Suidedos, que apostava todas as suas fichas na dupla de sua cidade. É muito legal. A gente tem que agradecer a Deus a quem está com saúde e poder participar, porque é levar o nome da nossa cidade para todo o país, para todo o estado, né? Para todo o estado. O Denis Suidedos fala que ele joga bem truco, é verdade? Ah, o Denis não joga nada não, mas aqui não é conversa pura. O Denis Suidedos, vê lá, nunca vira jogar barato. Ahourm massa! Tiverm massa! ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti